Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Hoje nós estamos de volta com o programa Horizonte Esporte, o programa de todas as noites, aquele fechamento, aqui a gente analisa tudo o que aconteceu com o futebol, traz novas informações e ainda temos uma reprise à meia-noite. Então, se você perdeu algum bloco, vai lá que você recupera, né? Ou se não, veja novamente, porque eu gosto, tá bom? Eu tô aqui porque o Elcio, todo mundo sabe, é um grande jornalista, é um cara que eu gosto muito e nós vamos falar do América, que é um clube também que eu gosto muito, respeito demais, né? E o América tá também numa situação complicada, precisa vencer, né? Porque se não, meu amigo, o bicho pega, precisa vencer. Pois é, a coisa tá afunilando, o América tinha uma gordurinha, essa gordurinha tá no final, né? Os times que estavam atrás da América estão se aproximando. Tivemos dois resultados ruins, né? Nas duas últimas rodadas. Principalmente o empate contra o Ceará aqui do Independência foi um resultado péssimo. Essa derrota pro Botafogo também não era esperada. Amanhã é um jogo dificílimo lá em São Paulo, no Morumbi, o Morumbi vai estar lotado, já venderam mais de 40 mil ingressos. E, então, um jogo muito difícil, o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. E é complicado amanhã, muito complicado. Eu tô temeroso com esse momento agora do América, mas eu ainda acredito. Acho que ainda temos tudo pra continuar, mas o América tem que abrir o olho, viu, Carlos? O Elcio e companheiros, nós temos aqui uma provável escalação do América. Nós vamos colocar aqui na tela, eu gostaria que vocês avaliassem essa situação. Vamos lá. Vamos lá. Olha, João Ricardo, a defesa tem alteração. O Norberto tá machucado, né? O Aderlan. Mas eu gosto do Aderlan. Do Norberto. Acho que o Norberto vai fazer falta, mas o Aderlan... Eu gosto do... O Aderlan, ele é mais... apoia mais, né? Pra um jogo lá no São Paulo, eu não sei. A dupla de zaga, Messias e Matheus Ferraza, que vinha jogando. Mas o Carlinhos, que não jogou nada, meu xará, não jogou nada semana passada. Vamos ver se ele consegue render mais. Fez boas partidas também, mas realmente no último jogo foi muito abaixo. Muito abaixo do que ele pode demonstrar. Agora, Wanderlan, o calcanhar de Aquiles do América começa aqui no meu campo. Leandro Donizete, Juninho, aí vem aquela indefinição. Zé Ricardo, que é o garoto que foi titulado durante um ano, perdeu posição e tal, revelado no clube. Gerson Margão, que retorna de contusão. O Rui, que voltou semana passada, jogou um tempo, passou um grande período aí se recuperando, volta a ser titular. E ainda o Wesley Pacheco. Então, uma equipe extremamente fechada. Na realidade, só te cortando, o Rui é um bom jogador, né? Ele faria, na verdade, aqui, né, Elson, uma função de... Segundo atacante. Segundo atacante. Mas existe uma dúvida entre o Zé Ricardo e o Davi, mas existe também uma dúvida entre o Zé Ricardo e o Wesley Pacheco. Aí eu já não gosto. Eu não gosto quando o América... Você é muito defensivo. Pois é, quando joga... Aí você passa a ter cinco volantes. Não, não dá. E o América iria chamar o São Paulo para cima dele. O São Paulo que já vai entrar. E é o que o São Paulo gosta de fazer. Exatamente. E não pode ir sem atacante. Com essa formação, com cinco volantes e sem atacante, o Adilson não dá. O que talvez vai ajudar um pouco o América é que, nesse segundo turno, o São Paulo vinha numa ascensão, né? E ele tropeçou, né? Tropeçou várias vezes. Várias vezes. Então, o América tem que aproveitar... E tem alguns esforços importantes amanhã, né? Ele tem que aproveitar esse momento. É igual você falou, não adianta chegar lá e jogar fechadinho, não, que vai chamar ele para cima. Dentro da casa do São Paulo. O São Paulo precisando mostrar um bom resultado de novo. Então, não pode. Tem que mostrar que tem reação. É claro que o América não pode julgar totalmente aberto contra o São Paulo lá, porque também não tem condição. Mas, um time somente defensivo vai chamar o São Paulo. Tudo bem, vai roubar a bola. Mas e aí? Quando tiver com a bola, vai fazer o quê? É, tem que saber. Tem que saber, como a gente fala. Tem reação. E ele já jogou assim, viu? Com o Rui, o jogador mais adiantado. O Rui primeiro. Não é essa a função dele. Mas é com o Luan, né? Não, mas ele já jogou uma vez sem o Luan, com o Rui. Rui de falso 9. De falso 9. E que não dá certo. O Rui é armador. O Rui não tem preparo físico, não tem condição física para assumir um protagonismo no ataque. E ele é um jogador para lançar a bola, para chutar de fora da área. Para criar, né? Não, não é o jogador para jogar isolado do ataque. Agora, preocupa, o América só está apenas três pontos acima do Ceará, que é o último do rebaixamento. Então, assim, o América tem que voltar a conquistar pontos, já que vai ter uma sequência difícil. Além de São Paulo, enfrenta o Corinthians, depois enfrenta o Atlético Paranaense, depois o Atlético Mineiro, que é o clássico. Grêmio aqui, né? Grêmio, então, é uma sequência pesada. Tem jogos difíceis em casa, inclusive, né? A partir de agora, o bicho pega. Não é a moleza que a seleção brasileira vai ter, não. O Tite, treinador da seleção brasileira, que fez aquele grande sucesso na Copa do Mundo, convocou novamente o time dele. Com três novidades, dois ex-jogadores dele, o Pabllo e o Malco, melhor dizendo, o Malco, que jogou no Corinthians, e também o Wallace, que era do Grêmio. Está no Ranulho. Eu acho que o Atlético até teve, é aquele que o Atlético teve... O Atlético é interessado. Nós estamos vendo aí, os volantes já passamos aqui, estamos aí seguindo aí com o Danilo, o Danilo, o Marcelo, o Alex, temos aí o Marquinhos, Miranda. Sem o Dedé, né? Sem o Dedé. Sem os jogadores que estão aí... Mas ele citou, né? Que o Dedé e o Paquetá estariam na lista. Mas pelo menos ele teve o bom senso de convocar jogadores que estão envolvidos em decisões. Estamos aí com o Cassibiro. Ele chamou as 13, novamente, 13 jogadores que esteve na Copa do Mundo. E disse ele que foi apenas uma coincidência. Inclusive, o que tem de interessante aí são as convocações do Everton, do Grêmio, que foi convocado de novo, e do Richardson, do Everton, que fez uma boa partida no último Amissão do Brasil. E o Gabriel Jesus, que não foi convocado. O Gabriel Jesus está retornando. Aliás, eu quero fazer aqui uma justiça. Você citou aí o Richardson, revelado no América. E olha, gente, na hora que o filho bonito aparece, todo mundo é pai, tá certo? Mas quem colocou, quem garantiu que esse menino faria sucesso no Atlético, chama-se Geraldo Ventura, tá? Geraldo Ventura. Trabalhava na base do América. O Richardson foi oferecido ao Atlético Cruzeiro e eles não tiveram essa sensibilidade. E muita gente no América questionou. Como é que vai pegar um atleta que é o Atlético Cruzeiro do 15, já passou pelo Grêmio, pelo Figueirense e tal, ele bancou o rapaz e foi a maior venda que o América fez em sua história. E foi destaque do América, ao lado do Toscano, naquela série B, né, de 2015. Exatamente. Tem que acreditar em quem tem qualidade e quem tem valor. Agora, é uma próxima dor de cabeça do Tite para a Copa do Mundo de 2022, porque ele vai ter aí para disputar, mesmo postão, Gabriel Jesus, Firmindo e Richarles. Uma notícia importante que dentro desse assunto da base, o América hoje conquistou a licença A do certificado de clube formador, chancelado pela CBF. É uma licença de dois anos, né, que chancela, como falou antes. Somente 5% dos clubes do Brasil tem essa licença. Parabéns ao América. Quero mandar aqui um grande abraço a todos, né, agradecer pela paciência de estar conosco e dizer que na segunda-feira, Ramon Salgado está de volta. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite. E bom final de semana. Boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Boa noite.